O que é o desastre que se abateu sobre a nossa cidade nos deixa sem palavras para exprimir a angústia do horror que ocorreu em função dessa tragédia? Nós não temos outros sentimentos a não ser os sentimentos de tristeza e de pesar por esses acontecimentos pela vida de pessoas jovens, poderíamos dizer crianças que foram ceifadas de uma forma muito precoce. Nós lamentamos que a fumaça e o fogo no momento que deveria ser de festa tenham cortado, ceifado a história que não pode ser terminada desses jovens que tinham um futuro promissor pela frente. No Centro de Ciências da Saúde nós lutamos e vivemos em função da vida. A vida é esse bem precioso, que é o bem mais precioso que nós temos, que foi tirada desses jovens. Para os jovens que se foram, nós temos as nossas preces, aprove a Deus chamá-los para si e nós esperamos que as nossas preces nos deem o consolo de que eles estão em um mundo melhor. Para os que ficaram, nós sabemos que palavras não irão curar feridas, não irão diminuir a tristeza. Queremos dizer que nós, na direção do centro, os professores, os funcionários técnico-administrativos, estamos solidários. E que nós queremos deixar como mensagem para os que ficaram, que a vida segue em frente e nós temos que fazer a nossa vida melhor, pelo menos em homenagem a esses que se foram.